E, assinaram o toque, agora vamos fazer o seguinte, vamos começar a criar regras aqui para o nosso broker, tudo bem? Nós precisamos primeiro criar as senhas de usuários, tudo bem? As senhas dos usuários aqui do nosso programa, do nosso broker. Como é que a gente faz isso? Naquele PDF, tem um PDF no qual eu disponibilizei, tem uns oterinhos que eu acabei colocando, onde você vai encontrar aqui na parte 6, o uso desse programinha que é chamado Mosquito PES WD, tudo bem? Mosquito PES WD. Nós vamos usar esse programinha para a gente poder criar as senhas de usuários, porém, alguns outros parâmetros nós também vamos precisar configurar, porque inicialmente o broker vem configurado.